Hi there, Ellen Dias Hoje nós estamos aqui para mais uma dica Mas hoje a dica é a diferença entre dois verbos Listen and Hear Que em português Listen equivaleria ao escutar E Hear a ouvir Tudo bem? Então o que tem de diferente Entre os dois significados? Porque muitas vezes nós usamos um pelo outro Hear ou ouvir É a capacidade física De você ouvir o som Olha, teve um barulho I hear noises in the kitchen Eu estou ouvindo Eu ouço barulhos na cozinha Não importa o que é Eu não estou prestando muita atenção É um som E eu não estou ligando muito para isso Agora quando eu falo I listen to jazz every morning Listen é a capacidade Que a gente tem de ouvir com atenção Prestar atenção naquilo que está ouvindo Então quando eu falo I listen to jazz every morning Quer dizer que eu estou prestando atenção na música A fala, por exemplo Me escuta Presta atenção no que eu estou dizendo Em inglês Ficaria Listen to me, please Então fica aí a dica Da diferença que também existe no português Entre listen and hear E comenta Curte Tchau, tchau